Eletric High, jogo com um robô, em forma de pirâmide, o robô, lembra o robô de Guan 3, será que fugiu da casa dele? Deixe o like e se inscreve no canal. Eletric High, jogo com um robô de Guan 3, eletric High, jogo com um robô de Guan 3, eletric High, jogo com um robô de Guan 3, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL